Linha de passe aqui na ESPN Brasil, terminou agora há pouco em Bragança Paulista, Bragantino e Flamengo, Red Bull. Empate por 1x1, Flamengo teve o gosto de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro quando venceu por 1x0, mas o Bragantino foi buscar o empate, dessa forma o Inter Nacional que vai jogar na quarta-feira contra o Esporte continua líder do Brasileirão e o Inter vai para a 35ª partida. Vamos colocar na tela aqui os comentaristas do Linha, Linha de Casa, aqui com o amigo João Guilherme, Vitor Birner, Jean Oddi e André Kifuri. Queridos amigos, sintam-se todos abraçados, é esse o jogo isolado aqui no domingo, João Guilherme e o time do Flamengo sentiu o gosto da liderança, mas o Bragantino é páreo duro no campeonato, hein? Boa noite, João. Boa noite, Prieto. Prazer estar com você, com o Biner, com o André, com o Jean e com o fã de esporte. Pois é, mais uma chance que o Flamengo desperdiçou de se tornar líder do Campeonato Brasileiro. Já foram várias ao longo desta edição do Campeonato Brasileiro. Assistimos a uma boa partida, hein, Prieto? E companheiros, agora há pouco lá em Bragança Paulista, o Bragantino teve oportunidades, mas o Flamengo teve mais, criou mais, foi mais intenso e, no meu modo de ver, foi melhor na partida do que o time de Bragança Paulista. Só que o Flamengo criou mais oportunidades, mas perdeu muitas delas. E o Isla, que momentos antes do gol do Bragantino tinha sofrido um corte no nariz, numa dividida com o Edmar, acabou falhando e permitindo à equipe de Bragança Paulista fazer o gol de empate no momento que o Flamengo tinha o controle absoluto da partida. E me chamou a atenção que hoje tivemos, como há muito tempo, grande parte da torcida e também da mídia, pede a presença de Pedro e Gabigol, os dois jogaram juntos, mas jogaram pouco tempo. O Rogério, na minha avaliação, acabou demorando para fazer alterações e, principalmente, para colocar o Pedro aí no time do Flamengo. São dois pontos que o Flamengo deixa em Bragança Paulista, que não o tira do título do Campeonato Brasileiro, mas deixa o percurso mais difícil. Se o Inter vencer o esporte no Beira-Rio quarta-feira e é o favorito para conseguir isso, vai abrir aí quatro pontos em relação ao Flamengo na disputa pelo título do Brasileirão Preto. Pois é aí, a primeira análise do João Guilherme, depois desse empate por um a um e a sua análise também agora com o Internacional, seguindo na liderança, Birner. Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Aqui, por um problema de retorno, não consegui ouvir muito o que o João Guilherme disse, então, se eu repetir, peço perdão. Mas, assim, acho que o Flamengo perde uma grande chance de tornar o jogo do Inter contra o esporte mais difícil. Essa é uma das questões que pesa muito na disputa do título do Campeonato Brasileiro, porque o Inter é um time mais de contra-ataque, com mais características reativas do que um time que gosta de impor seu jogo. E o Inter agora entra mais tranquilo na partida da próxima quarta-feira. Acho que o Flamengo também conseguiu perder uma quantidade de gols considerável, tanto que faz o gol, por exemplo, num pênalti tolo, um neopênalti, mais um neopênalti marcado no Campeonato Brasileiro, vale para um, vale para outro. Não estou discutindo que houve equívoco da arbitragem, não estou discutindo a regra em si. O Flamengo teve muitas chances para fazer seus gols e tomou um gol, para mim, no lance em que o Isla, por conta do corte que tinha, evitou de colocar a cabeça na bola. É muita coincidência. Eu espero outro tipo de postura de um jogador rodado, experiente, que precisa, nessa hora, fazer sacrifício. São normais da profissão. Não são sacrifícios atípicos, não estão pedindo nada excepcional. Aquilo que é parte da vida de um jogador que está em campo, e se por acaso havia esse limite e não deveria ter continuado em campo, por isso o Flamengo toma o seu gol. Acho que o Bragantino teve bons momentos, acho que o Flamengo teve mais bons momentos, e vamos explicar isso ao longo do Linha de Passe. Olha, foi parecido. Pois é, um jogo bem disputado. Eu confesso que eu também não tinha ouvido o João Guilherme. Foi bem parecido. O João dá um... Ah, agora eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. É, quase que o Birner, hein, Preto? Quase que o Birner copiou e colou o que eu falei. Muito parecido. É isso aí. É mais ou menos a análise aí do Birner. É uma honra para mim. Ah, o que é isso? Eu fico envaidecido. E se isso aconteceu, ele copiou e colou sem ter ouvido. Exatamente. O que aumenta a genialidade dele. É afinidade, é uma afinidade com a equipe do Linha de Passe. Isso é muito bom. Camarga o jeito, mano. E você, André, com relação a esse jogo? Boa noite. Boa noite. Eu estou de pleno acordo com o que disseram o João, embora eu também não tenha ouvido, mas como o Vitor psicografou aquilo que o João disse, e eu concordo com o Vitor em tudo que ele falou, eu entendo a noite de hoje o resultado em Bragança como um escorregão do Flamengo. Uma oportunidade perdida para se colocar em uma posição de vantagem e, muito possivelmente, começar a decidir o Campeonato Brasileiro na noite deste domingo. Como você disse, Prieto, foi um gosto da liderança e esse gosto significaria muito no maior esquema das coisas com a influência do resultado, como disse o Birner, na próxima partida do Internacional e, evidentemente, também condicionando o grande encontro desse último trecho do Campeonato Brasileiro, que é o encontro entre eles, entre o Flamengo e o Inter. Esse jogo vai ter peso de final, muito provavelmente, e estaria o Flamengo numa melhor situação em todos os aspectos. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, é um time muito organizado, que vive um bom momento, acredita que pode alcançar uma situação de participação na Copa Libertadores no ano que vem, o que seria um baita de um resultado para o projeto de médio e longo prazo que está se desenvolvendo ali. Seria também um grande estímulo e, pelo que o Bragantino está jogando, eu não vejo esse objetivo tão longe assim. Pelo nível de organização, pela ambição, pela coragem, o Bragantino é um time que enfrenta todas as equipes, independentemente de onde é o jogo, sem se preocupar com a camisa do adversário, a trajetória, o tamanho que ele tenha, o adversário, na história do futebol brasileiro. E o Flamengo tropeçou, o Flamengo escorregou hoje. O detalhe do gol de empate, e o futebol muitas vezes se decide por essas ocasiões, tem tudo a ver com o processo de tomada de decisão do Isla, que é um jogador absolutamente vivido e experiente. Ele tomou uma decisão errada, talvez essa decisão, talvez, eu não sei, nós não conversamos com ele. Tomara que ele possa nos iluminar em relação a isso.